Olá pessoal, você que gosta de preparar suas receitas na medida certa ou quer fazer uma dieta balanceada, a Multicoisas tem mais uma solução para o seu dia a dia. A balança digital é super prática e compacta, não vai ocupar muito espaço na sua cozinha. Para utilizar é simples, coloque duas pilhas AA no suporte, utilize a balança de cozinha em uma superfície plana e firme, pressione o botão, a balança mostrará zero em 3 segundos, coloque o objeto a ser pesado na bandeja e o peso aparecerá no visor. Capacidade máxima é de 10 kg. Veja como pesar ingredientes diferentes dentro do mesmo recipiente. Coloque na bandeja o primeiro objeto para ser pesado, aperte o botão TARI para zerar o visor e depois coloque o ingrediente na bandeja e o peso aparecerá sem somar o anterior. Você pode fazer mudança de unidade de medida. Apertando o botão MODE, poderá escolher entre grama e onza. A balança desliga automaticamente, depois de um minuto. Gostou da nossa dica? Dê o seu joinha e se inscreva no nosso canal. Dúvidas? Procure em uma de nossas lojas. Até mais! Legenda por Sônia Ruberti